E aí galera do ConocoAptor Sobrenatural, beleza, Ricardo Alves aqui com vocês, galera, seguinte O pessoal convidou pra fazer uma investigação aqui, o pessoal de umas casas que tem ali na frente Eu vou mostrar pra vocês aqui, tô numa estrada aqui, tô fazendo aqui dentro a apresentação Porque tá um vento bem forte galera, tô num local alto aqui né, então tá ventando bastante Eu espero que não atrapalhe no split box né, galera, do lado aqui ó, bem aqui na plantação Um homem faleceu já faz dois anos tá, e deu uma dor nele né, no peito Tinha outros homens trabalhando com ele aqui, ele sentou na árvore ali, aí o pessoal estranho falou O que que foi? O nome dele era Paulo tá, ô Paulo o que que foi, o que que foi? Aí disse que ele sentou ali, aí tô com a dor no peito aí, do nada apagou, deu um infarto nele bem aqui tá E o pessoal convidou eu, porque eles falam que acha que o espírito desse homem tá aqui Porque eles vê, eles vêem um homem passando por aqui e some Eles falaram pra mim que já viu por umas duas ou três vezes, certo? E o pessoal falou pra mim galera, que ele era um homem bom, tá? Ele era um homem bom Só que ele era meio estranho, ele era meio esquisito, tô falando pra vocês do jeito que o pessoal contou pra mim, tá? Ele falou que ele era um homem meio esquisito, ele gostava de falar algumas coisas assim nada a ver, sabe? Não tinha muito sentido E ele falava que ele, que ele sabia de muita coisa, ele sabia de muita coisa que os outros não sabiam, né? Ele falava também que ele previa as coisas, essas coisas assim, né? Mas aí eu perguntei pra ele, falei, mas ele já falou alguma previsão que deu certo, alguma coisa assim que aconteceu? Ele falou, não, não, ele só ficava de conversa, né? Só falavam umas coisas meio estranhas, conversavam essas coisas assim e só E era meio caladão, sempre caladão Mas só quando eu tava com o pessoal mais trabalhando assim, horário de almoço, essas coisas Falavam que ele gostava de falar essas coisas, né? Que ele sabia o que ia acontecer no mundo E só que era um homem bom, tá? E daí o pessoal falou, Ricardo, faça uma investigação lá que nós achamos que esse homem está vagando ali E eu acho que ele não tá em paz não com alguma coisa, né? Porque eles relatam, né? Que vê um homem passando por essa estrada aqui Eu parei aqui, galera, não tô sentindo presença nenhuma Eu vou descer do carro, vou lá, vou passar os aparelhos ali, o K2, né? Se der presença de espírito E foi o espírito dele que estiver aqui Eu vou tentar ajudar, é claro, né? Eu tô aqui pra isso Andei bastante pra vir até aqui Mas se não for, eu já saio fora Mas não tô sentindo nada ainda Eu vou sair lá e vou ver se eu sinto alguma presença, tá? E se o espírito dele estiver aqui, eu vou tentar ajudar Beleza? Ó, e você que tá chegando aí no canal agora e não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junto à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos Os vídeos são sempre às duas horas Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram Eu vou deixar aqui Se vocês quiserem seguir, sejam todos bem-vindos também Tá? E vou deixar o... E vou deixar o WhatsApp aqui também Chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Então vem comigo, galera Vamos descobrir se foi o espírito desse homem que estiver aí Ele tiver alguma coisa pra falar pra gente, né? Ou estiver precisando de alguma ajuda Eu vou tentar ajudar Beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá Tô num local bem alto aqui, ó Né? Tava ventando bastante até agora Mas tá ventando um pouco, ó Mas deu uma parada, né? Graças a Deus É, porque se estiver ventando muito forte, galera Atrapalha no... No Spirit Box, né? Vamos ligar o K2 aqui já, ó Ó, tá parado o K2 Foi ali na frente, ali, ó Bem naquela árvore ali, ó Ele sentou naquela árvore ali Acabou falecendo, galera É... Igual eu falei Falaram que era um homem bom, né? Não tinha... Ninguém falou mal dele aqui É, só que disse que ele aí gostava de comentar essas coisas, né? Agora o pessoal não sabe se era mentira dele Se era papo, né? Só papo Porque tem várias pessoas que são assim, né? Galera, gosta de contar histórias Gosta de contar mentiras, né? Mas... Independente, eu vim aqui fazer a investigação, né? Ó o vento, ó Tá um pouco forte o vento Mas eu espero que não atrapalhe Pedir que Deus me abençoe nessa investigação aqui, né? Me livrando de todo mal O anjo de luz se faça presente aqui Minha mentora também Né? E pra vocês aí, galera Eu peço pra vocês Deixa o like aí, tá, galera? E comentem aí no vídeo também O like Eu não sou acostumado a pedir nada aqui no canal Nem like, né? Mas deixa o joinha aí, galera Ajuda muito Porque daí o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo E ele manda pra mais pessoas, né? Aí mais pessoas estão conhecendo o canal aí Estamos rumo a 400 mil inscritos aí Se Deus quiser Eu queria bater antes de virar o ano, né? Antes de virar pra 2024 É uma marca É meio difícil, galera Mas pra Deus nada é impossível, né? Quem sabe nós não batemos os 400 mil inscritos ainda esse ano Bom Mas é isso aí Vamos lá Peço licença aqui do local Se tiver algum espírito aqui, ó Se aproxime de mim A pessoa está parada Lembrando, mais uma vez Não sei se eu falei aqui que o nome dele é Paulo É bom É importante, galera O pessoal quando conta a história Se souber o nome É importante Porque se falar aqui no spirit box Galera Não tem Não tem do que duvidar, entendeu? Então eu gosto quando o pessoal fala o nome Da pessoa Ó, foi bem nessa árvore aqui, ó Diz que ele sentou aqui, ó E faleceu Vem aqui, ó Está ventando um pouco Mas espero que não atrapalhe, não Se tiver alguma presença de espírito aqui, ó Se aproxime de mim Sou o Ricardo Alves E peço, por favor Se o espírito do homem que faleceu nessa árvore aqui Estiver aqui Se aproxime de mim Opa Olha isso aqui Hum Olha Olha o K2 travou no meio, ó Olha, impressionante, ó Tem presença aqui, galera Olha, ó Impressionante, meu Deus Eu pedi para se aproximar Olha o K2 do jeito que está, ó Tem presença Vamos Vamos fazer um spirit box, então Vamos descobrir se é o espírito dele que estiver aqui, né Vamos ver Opa Tem alguma presença aqui comigo? Opa, voz de um homem, ó Estou aqui, ó Falou assim, ó Falou, estou aqui, ó Voz de um homem Certo É voz de um homem Então a presença que está aqui é de um homem, ó Sim Ó, sim, ó Você pode me falar o seu nome? Polícia para Ixi, será que vai parar eu? Acho que não Os policiais, galera Policial rural, né Fazendo o trabalho deles Olha lá Isso me deixa tranquilo, ó Não pararam eu aqui não, né Bom, graças a Deus É... Policiais rural Importante, galera Então nós se sente mais É... Protegido, né Porque eu estou sozinho aqui, ó Sempre sozinho Vocês sabem disso? Só eu e Deus Mas se eles tivessem parado ali Perguntado Eu tinha falado, né Estava fazendo um vídeo aqui Mas passaram reto Maravilha, maravilha Me sinto mais protegido, né Ele falou sim Fale o seu nome pra mim Por favor É Paulo Ó Nítido É impressionante, ó É Paulo Ele falou aqui, ó Nítido Sim, ó Sim Olha Maravilha, meu Deus Nítido, ó Paulo Opa, Paulo Sou o Ricardo Alves, meu irmão Paulo Você foi o homem Que faleceu aqui Nessa árvore aqui Foi eu sim Foi eu sim, ó O vento tá Foi eu sim Ele falou, ó Eu acho que tá dando pra entender, galera Ó O vento tá um pouco forte agora Mas Mas é normal, galera Tô na natureza, né Não tem o que fazer Foi eu sim Certo, meu irmão Paulo Contar a sua história pra mim Tá Sou o Ricardo Alves Vou tentar ajudar os irmãos desencarnados Tá, cara Andei bastante pra vir até aqui E o pessoal daquelas casas ali, ó Eu nem mostrei pra vocês, galera Deixa eu ver se vai dar pra ver as casas lá Não sei se vai dar pra ver Não, peraí Acho que não vai dar pra ver, não Ó lá Tem umas casas lá, ó O pessoal daquelas casas que convidou eu, ó Paulo Você foi o homem que faleceu aqui? Ele falou, né Falou Sim, foi eu sim É Eu sinto muito, tá, meu irmão Pelo que aconteceu com você aqui Paulo, você faleceu aqui de infarto, né Isso, ó Isso, ó Meu Deus, nítida Isso Certo Entendi, meu irmão Sinto muito Mais uma vez, tá Paulo O pessoal convidou eu O pessoal das casas lá É Eles falam Que já viram Um homem assim Some do nada É você que aparece aqui, meu irmão Que se manifesta aqui Sou eu sim Olha, nítida Sou eu sim, ó Entendi Entendi Mas por que que você aparece aqui, Paulo? Por que que você está aqui ainda? Faz dois anos que você faleceu, né O pessoal falou pra mim Por que que você aparece aqui, meu irmão? Ajuda Ó Ajuda, ó Sim Sim, vou te ajudar Com certeza Vou ajudar sim Eu vim aqui pra isso Então você aparece aqui pra pedir ajuda É isso? Sim Sim, ó Sim Entendi Paulo Vamos lá Eu vou te fazer só algumas perguntas Tá bom É O pessoal contou da sua história aqui pra mim, né Falou bem de você Disse que você era um homem bom É Vai morrer Vai morrer Ele falou aqui Vai morrer Sim Entendi Entendi que você falou aqui, Paulo Vai morrer Isso, ó Isso Certo Mas quem vai morrer, Paulo? Um homem importante Um homem importante Ele falou aqui, ó Ele falou aqui, ó Um homem importante Não entendi, Paulo Perdão, meu irmão Mas eu não entendi Vai morrer Vai morrer Sim Ele falou, sim Um homem importante E quem seria esse homem? Para o mundo Para o mundo Isso Isso Isso, ó Você tá Você tá me falando que um homem importante Vai morrer Um homem importante para o mundo É isso que você quis dizer? Isso 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 mesmo Olha, nítido Isso mesmo, ó Certo Entendi, Paulo Entendi Mas quem Mas quem é esse homem, meu irmão? Você pode falar o nome dele? Não posso Não posso Olha só Um homem importante Para o mundo Quem que é um homem importante Para o mundo? Se fosse para um país, né? Tipo É Tem vários homens aí Um homem importante Para o mundo Paulo Paulo Você sabe o nome desse homem? Você pode falar aqui para mim? Não, ó Não Certo Certo Ô, Paulo Deixa eu te perguntar um negócio, meu irmão O pessoal falou para mim Que você gostava de contar uns casos aqui, né? Que diz que você sabia coisas que uma pessoa normal não sabia É verdade? Sim, é O pessoal falou que Que você falava que sabia de muita coisa Falava que previa as coisas Isso É isso É isso Mas você Isso daqui é Você fazia piada para o pessoal Ou você estava falando sério? É sério É sério É sério Sim, ó Ó, rapaz Você falou que era o Luiz, ó É isso É isso Entendi, meu irmão Bom Não estou duvidando de você não, tá? Quem sou eu para duvidar de alguém? Estou escutando o que você está me falando Mas eu só não entendi Esse homem importante Que você falou que vai morrer E ele vai morrer quando? Há um mês Há um mês Há um mês Isso mesmo Há um mês Daqui a um mês Mês que vem você está falando? É isso? Em dezembro? Não Mês que vem ele falou, ó Certo? Beleza Se você está falando, tudo bem É, agora não quer falar o nome para mim? Eu estou achando estranho E esse homem você está falando para mim Que ele é importante para o mundo? Para a humanidade? É isso? Isso aí, ó Oxe Bom, meu irmão Eu Você está falando que está falando sério, né? Porque O pessoal falava que você contava umas coisas estranhas Então não era piada, não? Não era brincando, não? Não era Não era Falava Olha o pai, você pediu isso Certo, meu irmão E você está precisando de ajuda? Quer sair daqui? Sim Vamos sair daqui, meu irmão? Quer ir para um caminho de luz? Eu quero sair daqui, ó Missa Falou missa de novo, ó Certo, meu irmão? Vamos lá, então Vou te ajudar a sair daqui, tá bom? Você não quer mesmo me falar o nome desse homem? Que você falou que vai morrer? Não Não é legal Estranho É Oh, a luz, ó Vamos lá, então, meu irmão Vou chamar o anjo Gabriel aqui, tá? Vamos, meu irmão Peço que o anjo Gabriel se faça presente aqui Você consegue ver o anjo Gabriel? Eu vejo, ele falou Isso Missa Está aqui, ó Vamos lá, então Siga o anjo Gabriel e vai descansar, tá bom, meu irmão? Eu vou seguir ele, ó Vai em paz, tá? Galera, deixa eu desligar aqui Pera aí um pouco É, eu não entendi Eu não entendi muito, não Ele falando aqui que um homem importante Um homem importante pra humanidade Vai morrer Fiquei sem entender É, só que ele não quis falar o nome, parece E parece que ele falou que tudo que ele falava pro pessoal aqui é sério É verdade Falou que vai morrer um homem importante o mês que vem Bom É O importante é que ele quis a ajuda, né? Não parecia ser um negócio ruim, não, galera Não tem uma energia ruim aqui Sabe? Parecia ser o espírito dele mesmo Eu vou fazer uma oração aqui E ver se o espírito dele foi encaminhado, tá? Bom, galera Eu dei um tempo aqui Fiz uma oração Fiquei pensando um pouco aqui, né? Quem que poderia ser esse homem Que ele falou que vai morrer Porque é um homem importante pro mundo Eu não sei qual que é o homem importante Pra humanidade Porque, sei lá Deus em primeiro lugar, né? Jesus Cristo É Só que Ele tá falando É um homem Um homem Assim Em vida Igual a gente Bom, sei lá Tá me dando um nó na cabeça aqui É Eu tô aqui já faz um tempo Ó Ó O K2 tá ligado Só que não tá dando mais sinal E eu tô bem próximo da árvore aqui, ó E vocês viram como disparou? Então, galera Ó O K2 tá ligado É que a luzinha dele tá fraca Mas ele tá ligado, ó Não tô sentindo mais presença aqui Tem alguma presença aqui comigo? O Espírito do Paulo está comigo? O Espírito do Paulo está comigo aqui ainda? Não Não, passou 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 Agradecer a Deus, né? Primeiramente Agradecer ao anjo Gabriel Agradecer a minha mentora É E agradecer a todos vocês Que ficaram até aqui no vídeo, tá? Deixa nos comentários aí O que vocês acham disso, galera Sei lá É Bom, pelo menos ele falou aqui no Splitbox Foi nítido, né? Beleza? Tamo junto, hein? Tchau